Ai, quem tá copiando? Mas copia de quem? Quem tá no toque ele mesmo? DJ Will e o PS, esse é o DJ e você com o moleque do Mandela Ela vem pro baile funk, ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Ela vem pro baile funk, ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Querendo nos provocar Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Ela gosta de rato cativar com o grelhinho dela Ela gosta de rato cativar com o grelhinho dela Toca a boca, toca a boca Detenta de paz com o boletim Transcrição e Legendas Pedro Negri